Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo agora, né? A gente vai comentar o primeiro turno das eleições municipais com o cientista político André Luiz Pitaluga, que está com a gente aqui. André, boa tarde. Boa tarde, Olá, Ares. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, isso que eu comentei sobre a questão da urna eletrônica, eu acho que essa eleição, ela realmente comprovou isso, né, André? Sim, foi uma eleição tranquila. É uma eleição que a gente observa que candidatos de diversos partidos venceram no país inteiro. A gente vê um avanço nas prefeituras, inclusive de grupos políticos, que são contrários à política do próprio governo federal. Então, não há por que haver nenhum tipo de questionamento com relação à lisura das eleições, já que é uma eleição que é acompanhada por diversos órgãos de controle, tanto nacionais quanto internacionais. Agora, a gente, Goiânia, por exemplo, André, a gente vai partir agora, né, entre Sandro Mabel e Fred Rodrigues. Quem vai ter mais facilidade de conquistar aqueles candidatos que não foram eleitos, não estão no segundo turno? Creio eu que a candidatura do Sandro Mabel, do União Brasil, vai ter uma facilidade maior de captar os votos, principalmente das duas legendas que conseguiram mais votos, depois, claro, dos dois candidatos que venceram a eleição. O PT dificilmente apoiaria um projeto de prefeitura de um candidato do PL. acredito que o PSDB dificilmente também iria para esse caminho. O que o candidato Sandro Mabel vai ter de dificuldade agora é motivar esses eleitores a comparecerem na urna no segundo turno, já que a gente tem um feriado robusto circundando a data da realização do segundo turno no Brasil. Quando a gente pega o número de abstenções, André, de mais de 290 mil eleitores em Goiás que não compareceram para votar, isso significa, tipo assim, mais eleitores do que os que votaram no primeiro colocado em Goiânia, por exemplo. Isso quer dizer o quê? O eleitor está desmotivado? Foi o calor? O que a gente pode atribuir esses números relacionados a abstenções? Olha, a gente vem passando por um período de descredibilização do sistema político do Brasil que não vem de agora. Desde meados da década passada, esse processo vem ganhando força e vem tomando grande espaço do debate político nacional, muito pela própria desinformação que é difundida dentro dos veículos de comunicação, principalmente de veículos de comunicação de maneira mais pessoal, internet, redes sociais. O que leva a esse descrédito do processo político como um todo, o que leva a esse alto índice de abstenção, que também foi muito bem observado nas últimas eleições, para a presidente, as últimas eleições municipais já tivemos observando esse grande grau de abstenções e tende a piorar no caso do segundo turno. Agora, a gente tem aí, tanto o Sandro quanto o Fred, de tendência para a direita ou de direita assumida. Como é que vai ser esse segundo turno? Olha, a gente tem um embate de duas candidaturas, de fato, de direita. A gente tem, pela parte do Sandro Mabel, uma direita mais tradicional. No caso do candidato do PL, uma direita mais disruptiva, mas, vamos dizer, uma extrema direita. Isso revela muito o perfil do próprio eleitor aqui de Goiânia, que nos últimos anos tem seguido esse caminho, essa tendência de ser um eleitorado mais conservador. Agora, eu acredito que, nessa queda de braço, eu acredito que o governador Ronaldo Caiado vai acabar levando a melhor no decorrer do segundo turno aqui em Goiânia. Agora, a gente está falando de eleições municipais, mas também já de olho na eleição federal. A gente vê aí que, aqui em Goiás, tanto o governador Ronaldo Caiado, que é apontado como um provável candidato a presidente, quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas quero presença muito firma aqui no estado de Goiás. A gente está diante já de uma eleição municipal com um pezinho na federal, ou isso está cedo ainda? Pelo menos no microambiente da eleição de Goiânia, a gente pode afirmar, sim, que essa eleição acaba que vai refletir o que a gente vai encontrar em 2026. Não creio que essa disputa possa reverberar de maneira mais significativa nas outras unidades da federação. Mas aqui, certamente, a gente está vendo uma queda de braços entre o governador Ronaldo Caiado e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente encerrar, André, você acredita que no segundo turno agora, no caso de Goiânia tem aparecida, Anápolis também, tende o eleitor a comparecer mais, porque aí já não tem tantos candidatos, não tem os candidatos a vereador, aquela coisa, tende a comparecer mais ou pode ser aquela eleição morna e aí trazer também mais número de abstenções? Esse é o grande desafio de algumas candidaturas, inclusive é o grande desafio do Sandro Mabel, é motivar o eleitor a comparecer à urna, como eu falei. Existem alguns aspectos que precisam ser observados. Primeiro é o que a gente já falou antes, que é a falta de disposição em participação política por parte do eleitorado, que vem nesse processo de descredibilização do processo eleitoral. O segundo problema, esse é um problema mais da realidade de Goiânia, é a presença de um feriado municipal estendido aqui na capital, o que pode levar muitos eleitores que não se alinham ideologicamente, nem com o Sandro Mabel, nem com o candidato do PL, resolveram não participar do processo político agora no segundo turno. André Pitaluga, cientista político, muito obrigado aqui pelas informações, pela sua participação no Balanço Geral, a gente continua acompanhando aqui. Muito obrigado, viu André? E a gente vê, agora atenção, compareça para votar, porque se você não vota, depois você não tem direito de cobrar. Espera aí, você vai cobrar o quê se você não votou? Então compareça aí para votar, para você conseguir cobrar.